O Mundo Vai Acabar O Mundo Unido está vestido a tentativa do Alemão Pra que aconteça essa guerra será o fim da terra O Mundo Vai Acabar O Mundo Vai Acabar Eu vi a barca atravessando a avenida Pareciam reguladores O Mundo Vai Acabar Eu vi a barca atravessando a avenida Pareciam reguladores O Mundo Vai Acabar 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 O Mundo Vai Acabar